E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aí falando com vocês. Deixa eu dar uma ajustadinha na câmera aqui. Beleza, pessoal. Hoje é mais um vídeo da série Franz Responde. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta de um dos nossos inscritos que perguntou o seguinte. Franz, assentar porcelanato e assentar cerâmica é a mesma coisa? O que você acha? Você acha que é a mesma coisa? Assentar cerâmica e assentar porcelanato? Tem diferença? Depois da vinheta eu vou explicar tudo pra vocês direto aqui do canal Azulejista. Qual a diferença, se tem diferença, se não tem diferença, assentar cerâmica e porcelanato. Beleza? Pessoal, a pergunta que fizeram pra mim essa semana no canal Azulejista, assentar cerâmica, assentar porcelanato, tem diferença? Não tem diferença? Pessoal, tem muita diferença sim, tá? Assentar cerâmica é uma técnica, assentar porcelanato é outra técnica. São coisas completamente diferentes. Pode parecer igual. Piso é piso, Franz. Piso é tudo igual, é tudo a mesma coisa? Não é muito bem por aí, galera. Bom, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos, resumidamente, quais são as diferenças entre assentar cerâmica, assentar piso comum e assentar porcelanato. Beleza? Primeiro, pessoal, que cerâmica já é um material já de longa data, né? Desde quando você se entende por gente, você deve ter uma cerâmica em casa aí assentada. Então você vai ver que a cerâmica, ela tem uma junta mais larga. Toda cerâmica tem junta a partir de 3 milímetros. De 3 a... Chegando até 8 milímetros, geralmente é o espaçamento das cerâmicas. E por que que isso acontece? Porque a cerâmica, diferente do porcelanato, ela não tem aquela quina viva, ela tem aquela quina boleada, que nós chamamos de bold. A quina boleada, o bold, ele dá junta a partir de 3 milímetros. Então ele pode ser uma junta de 3 chegando até 8 milímetros. Isso acarreta o quê? Que na hora do assentamento, como a junta do rejunte é larga, se ficar qualquer diferença de nivelamento entre as peças, como o rejunte é muito largo, você não vai perceber. Diferente de um porcelanato, que é quina viva e muito encostada, o porcelanato dá junta de 1 até 3 milímetros. É mais ou menos, né? Entre 1 e 2,5, mais ou menos. Dependendo da marca. Vai até 2. Então o que acontece? Como eles são muito encostados um no outro e a quina é viva, qualquer diferença de nivelamento entre as peças é totalmente perceptível. Então você precisa ter uma técnica de assentamento muito mais apurada para assentar o porcelanato do que para assentar a cerâmica. Outro detalhe é que a cerâmica usa a argamassa C1, que é uma argamassa composta de areia, cimento, e ela é um pouco mais arenosa, ela seca um pouco mais rápido. As argamassas aditivadas, argamassa C2, argamassa C3, para porcelanato, para pastilha de vidro, todo tipo de assentamento especial é uma argamassa que demora mais tempo para secar, é uma argamassa que tem uma flexibilidade maior. Então o uso da argamassa, como trabalhar com essa argamassa, é diferente de como assentar uma cerâmica. Então basicamente, pessoal, a pessoa que assenta a cerâmica, ela tem as técnicas básicas de assentamento, então ela consegue alavancar o seu conhecimento para assentar um porcelanato. E claro, uma pessoa que assenta porcelanato, assenta facilmente cerâmica, por quê? Porque você está descendo um degrau abaixo. A pessoa que assenta cerâmica está subindo um degrau acima quando ela assenta porcelanato. E essas técnicas mais aprimoradas, essas técnicas mais sutis no assentamento, com o uso do tato, o uso de ferramentas, como eu mostrei para vocês, os niveladores de piso também, tudo isso demanda, pessoal, tempo de aprendizado, técnicas aprimoradas e paciência. Assentamento de porcelanato, de matérias retificadas, demandam mais paciência no assentamento, demandam um pouco mais de sensibilidade ali na hora do assentamento para que o serviço fique completamente nivelado. Outro detalhe entre cerâmica e porcelanato também, pessoal, é com respeito a diferenças de tamanho. Na cerâmica, as diferenças de tamanho entre as peças são mais evidentes. Então, a junta sendo mais larga, você consegue disfarçar parte dessas diferenças jogando um pouquinho para a esquerda, jogando um pouquinho para a direita, você vai igualando ali as diferenças entre eles. Quando você rejunta, as diferenças não ficam tão evidentes. O porcelanato é uma peça retificada em fábrica, um sistema computadorizado e calibrado a laser, de modo que as diferenças entre as peças são mínimas. Com uma junta de 2mm, você consegue facilmente colocar as peças e ajustar qualquer pequena diferença vai ser muito imperceptível, de modo que um bom profissional consegue alinhar tanto horizontalmente como verticalmente, como também a planicidade dessa peça e fazer assim um bom assentamento. Então, basicamente as diferenças, pessoal, são no assentamento, na hora de você nivelar as peças, quer seja no tato, quer seja no sistema de nivelamento com clipe, cunha ou outro, ou usando as duas técnicas em conjunto e disfarçar as diferenças de tamanho, que na cerâmica é muito maior, é muito mais evidente do que no porcelanato. Então, pessoal, fica a dica aí. Se você trabalha com cerâmica, quer começar a assentar porcelanato, você precisa se especializar, você precisa ter técnicas próprias para assentamento de porcelanato. E nisso eu posso ajudar você. O curso oslegista.net é focado no assentamento de alto padrão, porcelanato, revestimentos retificados, material decorativo e muito mais. Se você quer aprimorar as suas técnicas, você é pedreiro, quer aprimorar as suas técnicas para assentamento de revestimentos cerâmicos retificados, porcelanato e muito mais, acesse na descrição aqui o link do nosso curso. Venha fazer parte do nosso grupo de alunos que está se especializando e está ganhando cada vez mais mercado no Brasil e também no exterior. Ontem mesmo acabei de fechar uma venda aí, pessoal. Uma pessoa, a galera de fora, está super contente com o nosso curso aí. Pessoal de Portugal, está super contente com o nosso curso aí. Pessoal de Portugal, valeu, um abraço a todos aí. Então, pessoal, vem se especializar no assentamento de materiais retificados com a gente e o nosso curso oslegista está aí para ajudar você. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos esse vídeo que seja instrutivo para você, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Também curta esse vídeo, deixa seu like e não se esqueça, deixe seu comentário, um novo comentário, pode se tornar o vídeo de amanhã. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos. Um abraço a todos aí. Desculpa o chute na câmera. Fui!